O deputado Carlos Humberto deu início aos pronunciamentos da sessão desta quarta-feira, 5 de julho. Ele criticou os gastos do governo do Estado na gestão passada. Com base no relatório enviado pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Estado, o parlamentar mostrou, por exemplo, que em 2021 o aumento de despesas foi de 22,1% contra 10% da inflação e no ano passado as despesas cresceram 29,5% contra uma inflação de 5,8%. O parlamentar também criticou as despesas com o funcionalismo público. Em 2021, a despesa com a Folha dobrou, subiu R$ 1,5 bilhão, quanto na margem histórica dos últimos 10 anos era na ordem de R$ 700 milhões por ano. Portanto, dobrou. E no ano de 2022, sobre o ano de 2021, 3 bilhões e 500 milhões de reais. Cinco vezes mais do que a média histórica dos últimos 10 anos, que era da ordem de R$ 700 milhões. O deputado doutor Vicente Caropreso lembrou os 40 anos da grande enchente na região de Blumenau, que um ano depois foi atingida novamente por mais uma ocorrência. Ele apresentou fotos da época, lembrou que trabalhou como médico no Batalhão do Exército durante 21 dias e que os dois eventos colaboraram para o profissionalismo do trabalho de prevenção a catástrofes naturais no Estado. Depois daquela situação toda, a prevenção desses desastres, ela teve uma mudança radical. Santa Catarina passou a conviver de uma maneira muito mais profissional e hoje em dia nós temos um dos sistemas melhores e mais avançados e que mais protegem o cidadão catarinense justamente por causa dessa grande enchente de 83 e depois de 84. O deputado Matheus Cadorim criticou a tentativa de afastamento imediato do prefeito de Joinville, Adriano Silva, que pertence ao partido dele. Um fato lamentável que aconteceu na cidade de Joinville ontem, pode se configurar, pode ser chamado a nosso entendimento uma tentativa de golpe trazida por sete vereadores que se aproveitaram de um momento onde havia ausência de quatro vereadores da base aliada para apresentar uma denúncia contra o prefeito Adriano, lá em Joinville. O prefeito tem mais de 90% de aprovação, não tem nenhuma acusação e com uma denúncia tentou-se o afastamento imediato do prefeito. Qual que é a denúncia? Ela fala sobre uma licitação, uma licitação de radares que o documento, a denúncia, estaria contrariando os dispositivos de uma lei de 2022. Ora, a licitação ela foi anterior a essa lei. O tema também foi abordado pelo deputado Sargento Lima. Eu não vou fazer juízo sobre a atuação da Câmara de Vereadores, pois não tive acesso ainda ao que foi pleiteado por aquela Câmara. E também não tive oportunidade ainda, tempo hábil, para ler ali as justificativas por parte do Poder Executivo. Então, eu não vou ser leviano e emitir juízo em relação à postura, tanto da Câmara de Vereadores, tanto quanto do Executivo de minha cidade. O deputado Maurício Peixer pediu a parte para se pronunciar sobre o caso. O que aconteceu ontem eu não sei. Hoje recebi, deputado Lima, até triste manifestação, porque eu sou o presidente do PL em Joinville, pessoas acusando que nós estávamos por trás disso. Não só eu, como o senhor. E eu fiquei mais triste ainda, porque parece que não me conhece a fidelidade que eu tive com esse governo que está lá. O deputado Maurício Escudilar, que fez uma homenagem ao Cicobi Credimoc, com sede em Xancherê e que está completando 35 anos. Uma bela história construída no município de Xancherê e na região. Naquela época, um visionário, hoje gerente-geral do Cicobi, o DIR Francisco Sete, com uma secretária, deputado Sargento Lima, Maurício Peixer, iniciaram o Cicobi Credimoc. Era numa salinha, no segundo andar, buscando associados, deputado Cadorim. E hoje o Cicobi tem 19 mil associados. O deputado Emerson Stein informou que está enviando pedido ao governo do estado para o aumento de efetivo policial nos municípios da Foz do Rio Itajaiassu. Ele lembrou que no mesmo período em que a população da região aumentou em 150 mil habitantes, a polícia militar só aumentou o efetivo em 47 homens. Em 2013, na região mencionada, que é a ANFRE, haviam à disposição 574 policiais militares. Neste ano, são apenas 621 policiais militares. Ou seja, o efetivo não está compatível com o crescimento populacional da nossa região. Assim sendo, a gente fez esse pedido. E aí, para vocês terem uma ideia, Se nós tivéssemos a regularidade de todo ano ter o ingresso de novos policiais militares, nós tínhamos realmente um déficit bem menor. O deputado Neody Sareta, presidente da Comissão de Saúde, falou sobre a campanha Júlio Verde, que busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção contra o câncer de cabeça e pescoço. Cerca de 60% dos casos de câncer de cabeça e pescoço são tardios, o que resulta num aumento significativo das sequelas nesse paciente e aí, consequentemente, redução de cura. E nós precisamos mudar essa realidade.